E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Night Attack. Tem um pessoal aí que não gostou de eu chamar ele de DCS World, mas tudo bem. Vamos chamar ele agora de AV-8B Night Attack. Vamos ver se eu lembro desse nome e se a pronúncia em inglês está certa, né? Vamos refazer o vídeo anterior que era o lançamento da GBU-54. Essa belezinha aqui, ó. Ela tem a função de lançamento em GPS e laser. GPS todo mundo já sabe usar. Então vamos só fazer o lançamento aqui da maneira mais simples possível. Os nossos alvos são esses caras aqui, ó. Beleza? Como até chegar lá na área de lançamento é um pouquinho longo, eu vou fazer cortes no vídeo. Então tudo que eu achar necessário eu vou cortar. Por isso acompanha aí. Ok, já estamos a 40 e poucas milhas do alvo. Só preparar aqui os sensores. Espera aí. É... Arramamento ON. STORN. AG. Fuso instantâneo. Modo AG. Beleza? Instantâneo e automático. Só lança uma bomba, como eu mostrei no vídeo anterior. Vamos colocar o sensor lá no solo. Beleza? Vamos ligar... Vamos configurar o laser. Com o código. 1689. Beleza. Vamos mandar o TGP para lá. Beleza. Zoom. Troca o sensor. Beleza. Trinta e poucas milhas. Trinta e poucas milhas. Vamos ver se está tudo ok. Vamos ver se agora o vídeo vai ser um vídeo só, né? Espera aí. Só dar uma trimada aqui. Beleza. Olha que tanque nós é soltudo. Olha aí lá no centrinho lá, ó. Beleza. 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 Aqui é a distância. Ele trava em torno de 15 a 16. Vamos colocar nessa tela aqui para facilitar a vida de vocês. Vinte e sete. Está longe ainda. Vamos acelerar aqui. Vinte e seis. Vinte e cinco. Dá para ver aí? Vinte e quatro. Vinte e dois. Vamos acelerar mais. Vamos ver se dá para lançar a segunda bomba no segundo alvo. Contei dá uma distanciada, né? Dezoito. Dezoito, parece. Vou dar um zoom ali. Dezessete. Pegou, não? Pegou, pegou. Beleza. Quatorze de distância. Segura o depressa durante alguns segundos. Um, dois, três, quatro. Beleza. Carregou. Instantâneo. Vamos ver se o piloto automático agora não me larga na mão. Está marcado como ponte. Vamos configurar o laser. Laser acionado. Que se não, se não, a bomba não vai chegar lá. E a contagem começou. Ou seja, vai descer. Esquece de ligar o laser não, pessoal. Se não, ela não desce. Ela está aqui no modo laser, né? Descendo. Aqui. Beleza. Agora está mais estável. Não sei o que aconteceu, mas está. Vamos ver se ele não destrava o laser, né? Mas olhando aqui, parece que esse tanque está andando rápido demais. Olha. Cadê você? Pega. Pegou, 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 pegou. Com a luz dessa aqui. A mensagem do zap aqui. Vamos zerar esse aqui. Vamos zerar esse aqui. Beleza. Agora está mais estável, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um zoom aqui. Agora tem que ir para o e-point 2. 3, né? Vamos dar uma distância. 1, 2, 3. E aí, ponte 3. Opa. Já achei, já achei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Laser ligado. Hehehe. Agora desce. Desculpa aí, pessoal. Que cagada, filho. Descendo. Descendo. Desculpa aí, pessoal. É, meu Deus. É hoje. Ó, tu desceu. É, aquele negócio que eu tenho de acontecer errado, acontece tudo. Armamento desligado, sensor me dando surra. E ele vai acabar destravando. Quer apostar? Olha o tanto que ele tá correndo rápido, filho. Pelo menos o lance tá travado. Parou. Hahaha. Olha o azar dele. Parou, filho. Mas cadê a bomba? Ah, finalmente. Eu, hein? Finalmente. Finalmente. Cruz credo. Finalmente. Finalmente. Cruz credo. A coisa tá feia aqui, velho, filho. A coisa tá feia. A coisa tá feia. Que lançamento horrível, filho. Que lançamento horrível, filho. Eu achei que ia ficar melhor que o outro. É, tem de praticar. É isso aí, pessoal. Descesso hoje. É. AV-8B na área de ataque. Fazendo lançamento de GBU-54 no modo laser. Acredita, filho? Que canseira, filho. Esse piloto. É o piloto automático aqui que tá me dando sorra, filho. Nossa, você apertava o reset aqui. Ele resetava. Agora não. É, você deu sorte. Eu tinha duas, viu? Se nem eu voltava aí. Se nem eu voltava aí. É isso aí. Espero que o vídeo tenha sido útil. Eu não sei porque que esse tempo não tá de... Deixa eu ver. Tá tudo ok. Deixa eu ver. Tá tudo ok. AGM-54. AV-8B na área de ataque. Pior que eu vou ter de postar isso. Esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. Esquece de assinar o canal. Fui. Obrigado.